E o programa Destaque Esportivo me lançou um desafio, correr as 10 milhas garoto. E para isso eu recrutei o personal trainer Bruno Sodré, que vai me ajudar a treinar e iniciar essa grande caminhada. Bruno, qual é a primeira dica primordial para quem está pretendendo correr? Bom dia, Hanna. Olha, a primeira parte do treinamento é você procurar um especialista, um cardiologista para fazer um check-up. Priorizar o treinamento duas vezes por semana, de duas a três vezes por semana, a parte muscular, na parte da musculação e o treinamento específico que é a corrida. Quais são os objetos necessários para a corrida? Primeiramente o filtro solar, por causa até do horário da prova, o boné, uma camiseta, um short bem leve, uma meia, para você não ter uma fricção entre os dedos e um bom tênis de corrida. E qual a importância da hidratação? Com a hidratação você ajuda a parte do seu organismo e a musculatura durante a prova. Com isso você hidrata e melhora o estímulo para a corrida. Pois é, gente. Essas são as primeiras dicas que estamos dando aqui no Destaque Esportivo para você que vai correr as 10 milhas garoto. Durante todo esse mês, até a corrida, cada semana a gente vai dar um pouquinho de dicas para você ir se preparando. Agora chega de papo e vamos treinar. Obrigado. 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 Obrigado.